Nós sabemos que para ter o corpo desejado e a saúde em dia, é preciso fazer atividades físicas frequentemente e ter hábitos de vida saudáveis. Mas isso não significa que apenas um treino bem executado irá garantir os resultados almejados. Cuidar da alimentação antes e depois das atividades físicas também é fundamental. Por isso, hoje vamos bater um papo com a nutricionista Natácia Ferreira e esclarecer algumas dúvidas quanto a isso. Muito bom dia, Natácia! Tudo bem? Olá, bom dia! Esse assunto que eu tanto gosto, tanto adoro, tanto recebo no meu consultório. Gosto muito de falar sobre isso, Renata, e é muito importante para o desempenho e recuperação pós-treino. Então vamos falar sobre isso. Muito legal! E aí, Natácia? Antes de fazer a atividade física, independente de qual for a modalidade, devo comer e quais alimentos comer? Então, tem um posto. Primeiro que tudo, existem dois grupos, né? As pessoas que, às vezes, dependendo da hora do treino, Natácia, eu não sinto, eu acordo e vou treinar, mas eu não sinto muito apetite, não tenho muita fome. E aí, eu posso treinar em jejum? Aí você tem que observar duas coisas. Se eu comer alguma coisa, mesmo líquida ou sólida, e for treinar, e você se sente com a sua sijuada, com a sua siju, com a ânsia de vômito, o desempenho cai. E aí, nessa hora, você tem que avaliar, você tem que avaliar se ele vai colocar ou comida sólida ou líquidos. E mesmo assim, o paciente, na vacina, de nenhum jeito vai. Se ele se sentir confortável indo em jejum sem comer nada, ok, beleza, sem problema nenhum. Mas, no meio do treino, a pessoa observar que, como se fosse acabando o combustível, é interessante, sim, fazer uma refeição pré-treino. De fato, já estão. Melhor incluir isso daí no cardápio do paciente. Então, é interessante, sim, Renata, fazer uma refeição pré-treino, porque essa refeição é para dar energia, é combustível. Tem nem colocar gasolina no carro para ele poder andar. Então, ele precisa realmente ter, desculpa, essa fonte de energia, né, para produzir força, efeito, intensidade. E tem que também saber do paciente, fazendo umas perguntas. Qual é o exercício? Quanto tempo dura? Intensidade? Então, todos esses detalhes fazem diferença na elaboração do cardápio do paciente, Renata. E aí, que dicas de alimentos você teria, então, para quem precisa dessa energia antes do treino? Então, para essa energia do treino, existem também três opções, né? No caso, se o paciente for treinar, ele observa que vai treinar entre uma hora e uma hora e meia antes, então, uma hora, uma hora, uma hora e meia antes, ele deve consumir carboidratos simples, né? Ou seja, de pouca fibra, de fácil digestão. Então, assim, seria interessante ou uma tapioca, ou uma granola, ou uma granola com iogurte, poderia ser um mingau de aveia, poderia ser, no caso, um pão branco, com queijo, ou com ovos. Colocar sempre fontes de carboidrato, que é fontes de energia, para gerar energia durante o treino. Então, é interessante isso. Pessoas que não falam assim, eu vou treinar daqui a 45 minutos, porque é meia hora. Então, tem que ser também alimentos rápidos. Ou tem um suco de fruta, um suco de beterraba, com laranja, pode ser um suco de melancia, com limão e genzibre. Pode ser um suco de uva integral, sem açúcar, pode ser também. Essas são coisas antes, tá? Se tu tenta 40 minutos antes, é interessante. Ou a vitamina de banana, vitamina de maçã ou morango, de fácil digestão. É pitacos gordurosos, muito, porque tem um monte de pessoas que caem no desempenho, porque é de lenta digestão. Ou então, as pessoas na prática, eu vou treinar 2, 3 horas antes. Por exemplo, almoça, 12 horas, no exemplo, tá? E vai treinar às 2 e meia. Tem necessidade de fazer um lanche pré-treino? Isso, o paciente tem que avaliar. O paciente tem que avaliar, se o paciente tem que avaliar, se o paciente tem que avaliar. Se ele tá confortável com o almoço ainda, então não tem necessidade de fazer um lanche pré-treino. O almoço serve como pré-treino, tá? Mas se você pergunta ao paciente, se você tem fome, 3 horas vai treinar, 2 e meia, se você tem que fome, 2 e 20, se você tem que fome, vai dar seu cinto. E aí é interessante, sim, colocar uma refeição pré-treino de fácil digestão, pra não ficar com a conta de conforto voltando. Então, é interessante, é sempre um acompanhamento profissional, se eu tô citando exemplos, tá? Mas existe também a individualidade, a quantidade. Porque o que serve pra mim que tem por volta de 57 quilos, não serve pra pessoa que tem 80 quilos, que tem outro tipo de treino, com outra intensidade, com X horas de tempo diferente. Então, é só uma base, tá bom? E depois do treino, é importante se alimentar? Isso, perfeitamente. É super importante se alimentar. Então, assim, tem algumas pessoas, Renata, que relatam que chegam do treino sempre fit. Normalmente, é porque o treino é bem puxado, bem intenso, e aí essas pessoas esperam um pouco no máximo de fome. Tem essa necessidade de comer logo e imediatamente pós-treino? Não tem essa necessidade de tomar algum shake pós-treino ou comer alguma coisa só da pós-treino? Não tem. Antes, se diziam que existia a janela de oportunidade, que tinha que comer ou beber alguma coisa com proteína 30 minutos pós-treino. Mas hoje, não existe mais isso. A nutrição é uma ciência em constante evolução. Então, hoje, a gente chama de portal da oportunidade. Então, você pode comer. Você fala assim, eu vou... Depois da academia, eu vou para o mercado. Depois eu vou chegar em casa e vou comer. Tem problema? Não tem problema nenhum. Mas se você observa que sai da academia, vai para o mercado e nem no mercado está com fome, aí é interessante tomar um hambúrguer, alguma coisa, ou preparar já um wheyzinho, né? Para não tentar chegar em casa com muita fome. Aí é mais fácil atacar coisas aleatórias em casa, e favorecendo que é o objetivo. Então, no pós-treino, é super interessante fazer essa... No caso, a fonte de carboidrato também, para repor a energia perdida. E uma fonte de proteína também, que é a constituição muscular, né? Se você fizer uma perna mais unificada, um braço mais unificado, mais torneado, é interessante também a ingestão da proteína. A síntese proteica pós-treino é super interessante, para promover ganho muscular, e associada com o pôr de carboidrato, que é para recuperar a som muscular, para recuperar aquela energia toda perdida. Então, é interessante, sim, esse casamento dos dois, Renata. Muito legal. Mas, infelizmente, o nosso tempo está reduzido, só que eu tenho certeza que a Natácia vai falar mais sobre esse assunto no Instagram dela. para você que ainda não segue Nutri, Natácia, com dicas variadas aí sobre alimentação, incluindo esta sobre alimentação pré e pós-treino. Obrigada mais uma vez, viu, Natácia? Obrigada a vocês e até semana que vem. E eu vou falar sobre o meu Instagram, hoje ainda, mais detalhadamente. Aguardo vocês. Tá certo. Espero que vocês de casa tenham gostado, então, do tema de hoje do nosso quadro Saúde à Mesa.